E aí galera, sejam bem-vindos ao mais do vídeo que a gente tá falando com vocês, é o Panda, galera Falar aqui pra vocês no Kai Knives, tá rolando um evento que você pode ganhar Uma blusa, dois mil de gold Uma máscara exclusiva, um chapéu e uma saia E um casaquinho ali, muito top O seguinte, você só tem que compartilhar todo dia, você entra no jogo, compartilha No seu Facebook ou no seu Twitter, pelo menos uma vez Eu não sei porque eu não tenho, né? Não tô entendendo porque eu não tenho uma chance que eu não fiz esse evento ainda Ah, mas você pode vir aqui mostrar pra vocês Deve tá bugado pra mim, eu vou... Eu vou relogar Tá aí minha conta, pá Não procurem meu Twitter, por favor, não procurem meu Twitter Ah, eu vou twittar aqui É... jogo... jogo top Vou botar aqui, jogo... Top Battlehuller Melhor Que Tem Aí Ganhei, viu? Tava bugado Tava bugado Já ganhei a blusa Eu que não tinha nada, ganhei a blusa Tá aqui, ó, meus amigos, tá? Tô na minha conta certinha Tá aqui, ó Olha esse boneco aqui também é top, hein? Brancão, boladão Ó o boneco Esse eu vou pegar Olha essa máscara, galera Olha essa máscara Top demais, velho Vou botar aqui o conjunto Que eu vou querer usar, né, mano? Ó Eu não vou usar Não vou usar essa camisa, tá? Quando eu pegar A saia A saia E esse aqui Calma aí Calma aí que ele não quer ir, velho Por que você não quer ir? Ah, ele é capa Ué Ele tá bugado, velho Acho que ele tá bugado Porque ele não quer ir, ó Mano, ó Saia com essa capa aqui Nossa Nossa Ah, ele tá Em português, tá? Não tá tudo em português Mas tem algumas coisas em português Ah, mano Eu queria Aparecer aquela blusa lá, velho Só que ele não quer aparecer É capa, na verdade, né? Pera aí O boneco tá pra trás E ele fica pra frente Eu acho que na personagem feminina Ele fica pra frente No personagem masculino Deve ficar pra trás mesmo Esse cara Na visão que eu não joguei muito Então Por isso que minha conta é meio Coisa Ah, não Sem sapato é melhor Olha só, galera Pena que não tá aparecendo A A camisa aqui Eu acho que tá bugada ainda Mas Mesmo com a capa Fica top demais, velho Saia Com aquele Aquela máscara ali E a capa Combinou Ficou Muito top Tem aqui As skins, né? Vocês veem que O Português aqui Ficou meio estranho Ficou Coisa muito grande Ficou meio estranho, né? Mas Fazer o que, né? Galera Tem as skins aqui, ó Só as carnes, né? As carnes Que eu Mais uso Não tem Aí daqui Aqui, ó 11 horas 11 horas Eu vou poder fazer De novo Aqui Será que se eu Fazer de novo Vai? Será que se eu Tentar fazer de novo Vai, galera? Ou é Eu deve Tá bugado mesmo É Blá, blá Botar só blá É, galera É só uma vez por dia Então Quando for Amanhã Às 3 horas Mais ou menos Eu vou poder Fazer de novo Então é isso aí Oi, o evento Tá rolando Corre Corre no Canavis Não sei se No Bem provável No Da Da TapTap Já que o meu Aqui é da Prehistória O da TapTap Também deve Tá A mesma Coisa Você Vai lá É Entra no jogo É Com a sua Conta Compartilha Bem provável De ser pelo Enchat Ou pelo QQ Porque lá As redes sociais Deles Praticamente É isso Que eles fazem Login Então Ou Enchat Ou QQ Eu acho Não sei Mas Tem o da Prehistória E tem o servidor NA Então faz aqui No servidor NA Você vai Ter uma roupa Top Então é isso Que eu queria Falar pra vocês Quem me avisou Desse evento Foi o Dino Valeu Dino Salve Ele que me avisou Desse evento Que eu não tava Eu mal entro No jogo Por isso Que o meu Coisa aqui Nossa Tem bastante Coisa Aqui Fuzil de assalto Atirador de elite Logística Batedor Preferi Equipe E mestre Do rifle Esse que eu sou Vocês vão ver aqui Nem só Eu jogo Eu só jogo Equipe E até agora Eu não ganhei Uma Sério Eu não ganhei Uma Aqui nesse jogo Então é isso Aí galera Falou Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Até a próxima